Bom, e agora o portal AgroLink vai falar muito sobre novas tecnologias no campo, agricultura 4.0, o atual cenário do agronegócio no Brasil e também as novas tecnologias que estão chegando no mercado para auxiliar você, produtor rural. Por isso, eu converso hoje com o Vitor Bernardes, ele que é gerente sênior de marketing cultivo e portfólio soja de soluções para a agricultura da BASF. Vitor, tudo bem? Tudo bem, uma satisfação estar aqui para a gente falar desse tema sempre agradável que é a agricultura e como nós estaremos nos posicionando para os próximos anos enquanto o Brasil. O prazer é todo nosso. Inicialmente, Vitor Bernardes, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, eu gostaria de uma avaliação do senhor com relação ao atual cenário hoje da produção agropecuária aqui no Brasil. Ok, a agricultura vive um momento ímpar, realmente a agricultura está pujante, onde as commodities estão valorizadas, praticamente todas elas estão com bons patamares de preço, o produtor entusiasmado, vem obviamente de algumas dificuldades climáticas, mas com boas produtividades quando a gente olha a média, e o produtor está sim disposto a investir mais, a ter ainda mais capricho em busca de produtividades maiores, porque essa produtividade vai estar relacionada com uma rentabilidade mais positiva. Então, o momento é muito positivo para o agro, para a agricultura em geral, e a gente também está muito entusiasmado nesse momento para que a gente possa ajudar o produtor a produzir mais e melhor. Agora, Vitor, quando o senhor menciona este bom momento do agronegócio, o senhor pontuou as dificuldades climáticas. Quais são os percalços, os prejuízos que os produtores acabam contabilizando no campo, justamente em função das condições do clima? É, a gente separa quando fala nisso em condições que nós controlamos e algumas que nós não controlamos, né? E a gente sempre fala que o produtor deve focar e fazer bem feito aquilo que está sobre a sua rede de influência, ou sobre sua influência. Geralmente, questões climáticas ou condições do tempo fogem um tanto do controle do produtor, mas acarretam na produtividade no final do dia, né? Então, o não desenvolvimento adequado de alguns cultivos, né? No caso do milho e safrinha, a gente viu geadas tardias, no caso da soja, algumas regiões que sofreram com a falta d'água fazem com que a planta não desenvolva de forma adequada e a colheita não seja naqueles patamares satisfatórios ou esperados por parte do produtor. Então, fazer bem feito aquilo que está sob controle do produtor, ter um bom planejamento para que esse planejamento, de alguma forma, mitigue os riscos ou os impactos que o clima possa ter na cultura. Essas são algumas dicas importantes para o produtor que está prestes a iniciar uma próxima safra de soja. Com certeza. Agora, Vitor Bernardes, também, dentro desse contexto, ou melhor, desta avaliação do atual cenário do agronegócio brasileiro, é bom a gente mencionar que nós estamos aí vivendo ainda um momento pandêmico, né? Mais de um ano e meio de pandemia, e, por isso, eu lhe pergunto, dentro deste processo todo, como o senhor enxerga hoje a atuação do produtor em meio à pandemia e à produção de alimentos? O produtor, ele continuou, mesmo nesse ambiente de pandemia, buscando as informações necessárias para que ele pudesse continuar o processo produtivo dele, obviamente, de maneira segura e tal, mas sem parar esse processo, né? Então, nós, como BASF, também tomamos todas as medidas necessárias para que nós continuássemos em contato com o produtor, muitas vezes de forma virtual, mas que a gente estivesse próximo sem estar presencialmente, né? Então, evoluímos muito no contexto digital, nas reuniões online, para que nós nos mantivéssemos próximos do agricultor, e, o mais importante, é deixá-lo informado com a quantidade de informações necessárias em relação a como ele pode continuar produzindo tão bem quanto ou melhor do que ele vinha fazendo. Arthur, quando o senhor menciona a atuação da BASF, gostaria que o senhor agora aprofundasse aqui para o nosso telespectador, quais são os novos projetos, as novas ações, e, melhor, as novas tecnologias que a empresa está trazendo para o mercado para tornar o agro ainda mais forte? Certo. A BASF é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento que está há mais de 110 anos atuando no Brasil. Então, é um longo tempo onde a gente está próximo do agricultor e tem, de alguma forma, ajudado os produtores nessa jornada, que é uma jornada do agro, sempre em busca de melhorias constantes, de produção com responsabilidade e com sustentabilidade. A BASF investe mais de 900 milhões de euros por ano em pesquisa e desenvolvimento para lançar novas tecnologias no agro. E nós temos uma meta de, nos próximos sete anos, oito anos, talvez, lançar mais novas 30 soluções para o agro brasileiro, que envolvem crop protection, trades e sementes, tudo para que a gente possa ir evoluindo em produtividade, buscando novos patamares de produtividade, sem se descuidar com aspectos de sustentabilidade, que, para a gente, é um fator superimportante. Além disso, nós também divulgamos algumas metas corporativas que, até 2030, a gente pretende ajudar os agricultores a diminuírem cerca de 30% as emissões de CO2 por tonelada de grãos produzidos. Então, é uma meta forte da companhia para que a gente possa realmente produzir mais e ser mais sustentável. Esse é um pouco do macro da nossa companhia para onde a gente está trabalhando. Quando nós falamos mais sobre o agro brasileiro, nós também temos uma série de novidades, de inovações. E quero trazer alguns exemplos importantes para a gente. Nós estamos com novos fungicidas premium, ou fungicidas de mais alto calibre, para ajudar o produtor a proteger os cultivos, principalmente o cultivo da soja, contra as principais doenças. É fato que a ferrugem, a mancha-alvo, a antraquinose, são doenças que têm tirado o sono do produtor, realmente estão incidindo e impactando na produtividade, mais ou menos dependendo da intensidade dessas doenças. E esses novos fungicidas que nós estamos trazendo para o mercado, em especial, eu gostaria de falar sobre o Almenax, a gente tem ajudado o produtor e vai com certeza ajudar ele a proteger essa planta para que a doença não incida e que no final das contas nós não tenhamos o impacto dessas doenças sobre a produtividade. E esse é um fator super importante. Então, pegando o gancho, Vitor Bernardes, que é gerente sênior de marketing cultivo, portfólio da soja, aqui no Brasil, da Basf, vamos falar mais sobre essa nova tecnologia, o Almenax. Que nova tecnologia é essa que a multinacional está trazendo para o produtor rural? Quais são os seus benefícios, seus ganhos, enfim? O Almenax é um novo fungicida para o manejo das principais doenças da soja, principalmente a ferrugem e a mancha-alvo, e ele vem com uma proposta de valor bastante clara, que tange em conveniência e mais efetividade, então, no manejo dessas principais doenças. Por que essa conveniência? Onde que a gente está entregando essa conveniência? O que isso vai fazer a diferença lá no dia a dia do produtor? O Almenax, ele tem uma formulação moderna, onde nós já temos dentro desse produto um fungicida sistêmico e um fungicida multissítio, ou protetor. Então, ela é uma formulação moderna que já pronto, esse produto faz essa dupla proteção e tem esses diferentes mecanismos de ação. Para tentar ser um pouco mais explícito, hoje o produtor está precisando fazer misturas dentro do tanque para poder ter uma proteção com fungicida sistêmico e um fungicida multissítio. O que nós fizemos com a Almenax? Nós já fizemos essa associação pronta dentro desse produto, ou seja, ele já tem a garantia desse fungicida protetor ou multissítio e tem também já a molécula sistêmica de alto espectro de controle. Então, a conveniência vem dele ter nesse mesmo produto com uma formulação moderna, a conveniência do uso do Almenax, sem ele precisar estar fazendo uma série de misturas no tanque de pulverização para ele ter esse resultado que ele tem ao usar o Almenax. Então, aí está a conveniência. E o que isso impacta no dia a dia dele? Ao invés de ele estar tendo toda essa mão de obra, de ficar associando os produtos lá entre um tanque e outro, ou preparando calda entre uma pulverização e outra, com o Almenax ele já tem isso pronto, ele associa ou coloca no tanque de maneira fácil um produto que tem uma alta dissolução, então ele ganha em capacidade operacional, uma pulverização também que vai ser mais tranquila, que não tranca o sistema de pulverização, são os bicos que por vezes acontecem com outras misturas que o produtor faz em tanque. Então, essa conveniência vem dessa facilidade no manuseio e de terem um único produto já, esses ingredientes ativos associados para que o produtor possa pulverizar de maneira eficiente, rápida, ágil e proteger a planta adequadamente. Bernardes, só para não perder o gancho aqui, quando o senhor fala sobre facilidade, praticidade, quanto tempo, até para a gente ilustrar, contextualizar aqui para o nosso telespectador, quanto tempo a multinacional, a sua equipe de pesquisa, os cientistas demoraram para elaborar esta tecnologia para se colocar em prática no campo? Um produto desse, sem dúvida, demora mais de seis anos para o seu desenvolvimento, desde a concepção inicial das moléculas, enfim, até o produto acabado, são mais de seis anos de trabalho e, em alguns casos, demoram até dez anos. Então, é bastante tempo para que a gente chegue realmente nesse resultado desse trabalho, que é o Almenax, ok? Sim. O senhor mencionou também a questão desse comprometimento da BASF com relação à sustentabilidade. Eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais esse conceito que a empresa tem de trazer um agro mais produtivo, mas, ao mesmo tempo, equilibrado e sustentável. Exatamente. A sustentabilidade tange de a gente ter produtos menos agressivos para o meio ambiente e, não só falando em produtos, a gente usar todas as técnicas necessárias no que tange o manejo integrado de doenças ou manejo integrado daquele alvo em questão para que a gente possa proteger o cultivo. E aí, existem a associação de diferentes técnicas, como o uso de produtos químicos, por vezes, biológicos, para que a gente possa ter mais equilíbrio no nosso ambiente produtivo. E aqui existe muito também a agronomia, o conhecimento para que o uso seja racional, não o uso desenfreado das soluções, para que realmente a gente tenha um equilíbrio um pouco maior, um uso racional e uma alternância dos métodos de controle, que é tudo aquele conhecimento que a gente aprende dentro do manejo integrado de doenças aqui que nós estamos falando. Existem outras iniciativas da companhia que são muito interessantes também, que tange o mapeamento das áreas, e aí não tanto para doenças nesse momento, mas eu vou te dar um exemplo de plantas daninhas, por exemplo, que nós temos uma alternativa chamada hoje charvio, onde a gente faz sobrevoos das lavouras, faz um mapeamento, e esse mapeamento, então, ele identifica onde estão os problemas com plantas daninhas, e a partir desse mapa, a gente carrega nos equipamentos de aplicação, e as pulverizações, elas acontecem de maneira localizada, aonde há o problema. Então, eu não faço, quando utilizando essa ferramenta, eu já não faço uso de maneira, em área total, eu faço uso das aplicações químicas em áreas pontuais, onde existe o problema, e com isso eu posso ter uma série de economia, desde água, de combustível, menos combustível pelo maquinário, e também um uso muito mais racional dos defensivos agrícolas nesse contexto. Então, são algumas alternativas que a BASF já tem para ajudar o produtor nesse uso mais sustentável, nessa sustentabilidade, na racionalidade dos nossos recursos. Bernardes, a gente sabe que a BASF, ela está sempre atenta às carências, aos anseios dos produtores, e quando a empresa, a companhia, disponibiliza para o mercado uma nova tecnologia, para resolver os entraves do produtor, especificamente falando sobre o sojicultor, a gente mencionou muito a questão desse combate à ferrugem da soja. A gente pode dizer que é uma doença, que ela está localizada no Brasil inteiro, ou existem estados onde a incidência é ainda maior, como, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. Certo. A ferrugem é a principal doença do nosso país, sem dúvida. Quando a gente conversa com os agricultores, ela é a principal doença que vem na mente do agricultor, que realmente tira o sono dele. Apesar de que ela pode, em alguns anos, aparecer com mais severidade ou mais intensidade do que outros. Afinal, a doença precisa do triângulo, ou de fechar o triângulo em relação ao hospedeiro, o patógeno e as condições necessárias para que ele possa avançar. As semeaduras mais precoces ou mais cedo tendem a soja acabar o ciclo com menor pressão de ferrugem, principalmente se essa lavoura estiver localizada no Mato Grosso ou no Cerrado Brasileiro, ao ponto que no Rio Grande do Sul, ou mais ao sul do nosso país, as pressões de ferrugem tendem a ser mais altas. Então, ela acontece em todo o território nacional, a ferrugem, sim, é fato. Agora, a intensidade com que ela acontece varia, sim, varia de um ano para o outro, dependendo das condições, e varia pela geografia. Sim. Agora, Bernardes, o senhor como um especialista, eu gostaria de ver a sua opinião com relação ao seguinte tema. Nós sabemos que, hoje, o agronegócio, nós estamos vivendo uma agricultura 4.0, uma agricultura mais digitalizada, com muitas alternativas, sim, para o produtor potencializar ainda mais a sua produção. Mas eu lhe pergunto, o agricultor na ponta da cadeia, ele está acompanhando essa evolução tecnológica? Que perfil a gente pode traçar hoje do agricultor, do produtor brasileiro? O agricultor, ele está bastante informado, até porque nós estamos tendo uma mudança importante, dentro das propriedades, onde são os filhos, os jovens, estão assumindo um papel importante dentro das propriedades. muitos deles já são profissionais do agro, que estão bastante atentos a essas mudanças, a evolução, que elas são constantes e continuarão sendo bastante aceleradas. Então, é importante, o produtor está muito antenado a essas mudanças. Os agricultores também, muitos deles, têm acesso a consultorias, a consultorias, sejam elas privadas ou sejam elas da iniciativa pública, mas que são profissionais que levam a informação para o produtor e que também é uma fonte importante de informação que chega lá na propriedade. E por que não as companhias? Nós temos muitos profissionais no campo, a Basf dispõe de um time amplo no Brasil todo, que está muito em contato com o produtor e sempre busca realmente recomendar, levar a informação para que aquilo se transforme em boas práticas, em manejo eficiente e em produtividade. Na esteira desse raciocínio do senhor, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona especificamente esse trabalho da Basf na ponta da cadeia junto ao produtor de trazer informação, de trazer experiências, enfim, para tornar um agro mais sustentável e forte. O nosso time é constantemente preparado para estar super atualizado e ser diferente ou ter uma relevância grande quando estiver lá com o agricultor, para que ele some, para que realmente ele possa levar algo de positivo dentro daquele sistema produtivo, possa dar dicas pontuais, porque afinal, o sucesso do agricultor é o nosso sucesso. E a gente fala muitas vezes dando dicas pontuais sobre as novidades, sobre fungicidas ou sobre manejo de alguma indicação, seja herbicida ou inseticida, mas para o produtor a construção do todo é super importante, que vem desde o manejo pré-plantio, da cultura de cobertura, da fertilidade do solo, então o produtor tem muito mais decisões para tomar, para ele estar a par durante a safra. A gente trabalha fortemente com parte desse processo, que são os manejos de parte aérea, que são o controle das plantas daninhas, das pragas, o tratamento de sementes, agora as sementes, e também, porque não, das doenças que a gente veio falando até aqui. Então, a gente está muito antenado, a gente também tem uma ampla rede de pesquisa e desenvolvimento, várias estações de pesquisa por todo o nosso território, onde a gente também desenvolve informação, a gente faz as nossas avaliações, e tudo no intuito de melhor posicionar as nossas soluções para que elas tenham mais efetividade lá no campo. Soluções estas que estão sendo materializadas, por exemplo, com a disponibilidade agora do Almenax, isso para ajudar o sojicultor. Grande tecnologia que vai potencializar e muito a produção aqui no Brasil, Bernardes. É uma satisfação falar do Almenax e de quanto ele vai ajudar o produtor brasileiro a produzir mais e melhor. Ele vai realmente defender essa soja nas primeiras aplicações e é onde nós posicionaremos esse produto, especialmente na primeira aplicação, onde a gente fará uma proteção e controlaremos principalmente a ferrugem e a mancha-alvo, que são as duas principais doenças do nosso país. Então, tendo em um único fungicida essa praticidade, pois ele já tem o protetor multissítio e o fungicida sistêmico, tem esse amplo espectro de controle, vai dar essa praticidade que o produtor espera, essa agilidade nas operações dele. E um aspecto importante do fungicida Almenax é que, por ter um fungicida sistêmico e um fungicida multissítio já pronto dentro do mesmo produto, a gente está trabalhando também a questão de manejo de resistência. Nós não temos nele, então, somente fungicida sítio específico. A gente já tem o oxiclorito de cobre dentro dessa formulação que traz essa ação multissítio que nos dá segurança em relação ao manejo de resistência das doenças. Então, é mais um item no que tange sustentabilidade e pensando no manejo, no curto, no médio e longo prazo. E com relação aos cuidados com a aplicação, com a deriva, quais são as dicas que o senhor pode repassar para o produtor rural? Dentro das nossas iniciativas no Brasil, a gente, quando fala de doenças, nós temos um programa chamado Manejo Eficiente de Doenças. Esse manejo eficiente são uma série de dicas que nós damos para o produtor no que tange o uso dos produtos, mas as condições, a calibração, a recomendação, o momento, enfim, são várias dicas multidisciplinares para que ele faça o bom uso e retire o melhor proveito quando utilizar as nossas soluções. É importante se alientar também que a gente falou do Almenax. O Almenax é um fungicida lançamento da BASF, a segunda safra que ele vai de maneira mais ampla para o campo, já se destacou bastante na safra passada, mas que o manejo, o nosso programa necessário para o controle das doenças, ele envolve outros produtos. A gente começa as aplicações com o Almenax, mas aí, logo na sequência, nós vamos utilizar outros produtos do nosso portfólio, com outros ingredientes ativos para que a gente possa fazer essa rotação e sempre associado com os fungicidas multisítios, a gente possa ter esse efetivo controle das principais doenças. Então, nós falamos do Almenax na primeira, a gente está lançando também agora o Blavit, que vai ser um fungicida de destaque para a segunda aplicação, e assim a gente vai construindo o programa. Qual é o grande diferencial com relação aos demais fungicidas que estão hoje disponibilizados no mercado, Bernardes? O grande diferencial do Almenax justamente tange essa praticidade com o controle eficiente que o Almenax tem. Realmente, dentro desse produto nós temos já essa associação que confere a proteção com o fungicida sistêmico e o multisítio nessa mesma formulação. Então, a nossa proposta de valor que o produtor ganha é realmente esse operacional mais fácil sem trancar ou sem ter problema no sistema de pulverização dentro de um único produto com formulação moderna que já tem o fungicida multisítio dentro da sua formulação. Essa é a grande vantagem, a grande característica que tange a nossa proposta de valor do Almenax. Lembrando, nós não temos um único produto. O produtor já conhece a Basf de longa data. A Basf novamente está há mais de 110 anos no Brasil sempre trazendo novidades para que o produtor possa melhorar ainda mais os seus manejos do seu sistema produtivo. o Almenax e o Blavit são os nossos dois atuais lançamentos na indicação fungicidas e essa dobradinha como assim a gente chama Almenax na primeira Blavit na segunda sem dúvida vai ter um grande destaque no campo seja pela sua praticidade pela sua conveniência pela sua efetividade em manejar as principais doenças. doenças então o produtor quer ter um sono tranquilo ele não quer perder seis sacas sete sacas oito sacas afinal a soja está bastante valorizada e a gente precisa realmente que o produtor produza mais e melhor ele não quer perder produtividade e usando essa dobradinha com Almenax e Blavit ele vai ter realmente um sono mais tranquilo sabendo que os produtos são efetivos e que vão defender a cultura dele do ataque dessas principais doenças. Para a gente encaminhar aqui o término desse nosso bate-papo dessa nossa entrevista Vitor Bernardes gerente sênior de marketing cultivo e portfólio soja de soluções para agricultura da BASF a gente iniciou esse nosso bate-papo falando sobre tecnologia 4.0 sobre digitalização no campo sobre novas ferramentas eu lhe pergunto quais são as perspectivas para o agro final segundo semestre de 2021 safra 2022 sua avaliação A agricultura novamente ela está pujante ela está realmente o produtor nesse momento na expectativa das chuvas principalmente no MT no Mato Grosso no Cerrado que as chuvas cheguem de maneira mais uniforme mais regular para iniciar os plantios uma vez que em muitas dessas regiões o vazio sanitário já se encerrou agora em setembro e ele já está apto nas regiões a fazer a semeadura então na expectativa da chuva com os equipamentos já regulados já com o time alinhado para que logo o plantio inicie e sem dúvida numa expectativa de uma excelente safra onde o agricultor tem uma excelente perspectiva de rentabilidade uma vez que as commodities realmente estão bem valorizadas que ele já definiu o seu custo de produção então agora é praticar tudo aquilo que ele planejou para que realmente as coisas aconteçam lá no final da safra o agro não para o produtor agora está muito focado já em instalar soja logo na sequência vem o milho e safrinha nas regiões de cerrado e o ano agrícola vai se desenvolvendo então estamos num momento muito positivo a gente está muito feliz enquanto o BASP de estar próximo do agricultor de a gente estar realmente juntos para superar os desafios do agro sempre com muita responsabilidade e sustentabilidade coisa boa o portal AgroLink também está na torcida sempre para um agro ainda mais forte então para encerrarmos esse nosso bate-papo essa nossa entrevista Vitor Bernardes um recado que o senhor gostaria de deixar para o nosso telespectador em específico é claro o produtor rural eu agradeço bastante pela produtividade pela oportunidade o agricultor que está nos ouvindo nesse momento a gente está muito contente de trazer sempre inovações lançamentos para o mercado afinal a BASP é uma empresa líder em inovação a gente falou hoje do Almenax que sem dúvida é esse fungicida de altíssimo calibre que vai te ajudar a proteger a soja das principais doenças que podem tirar o teu sono então realmente desejar aos agricultores uma excelente safra e contem sempre com a BASP para que essa proximidade essa reciprocidade sempre exista a gente está muito contente de poder sempre estar trazendo esses lançamentos essas inovações e tenham a certeza que não param por aí a gente terá 30 novas soluções para lançar no agro até 2030 que não só são em crop protection mas em traits em sementes de soja de arroz enfim a gente realmente continua forte nessa nessa busca contínua por soluções mais produtivas mais inovadoras e mais sustentáveis vem muita coisa boa por aí vem muita entrevista também futuramente Vitor Bernardes muito obrigado por esse bate-papo melhor por essa análise esse raio-x do agronegócio brasileiro enfim muito obrigado por esse contato e até uma próxima entrevista obrigado a vocês até a próxima tchau 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 tchau